Fui levado em espírito A um vale totalmente sem vida Deus queria me mostrar ali Sua força e seu poder Mas aquele vale estava cheio Com exércitos sem vida Simplesmente ossos secos Deus me fez andar ali E o grande Deus me perguntou Pode esses ossos reviver Naquele instante eu respondi Senhor, tu sabes Então me disse profetiza Para esses ossos reviver Profetizei segundo a ordem do Senhor Enquanto eu profetizava Um reboliço aconteceu Ossos com ossos se juntavam Obedecendo a voz de Deus Agora profetizo aqui E sei que Deus vai operar Sei que o vento do Espírito irá soprar E um grande reboliço vai acontecer Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Vai fazer reviver Enquanto eu profetizava Enquanto eu profetizava Um reboliço aconteceu Ossos com ossos se juntavam Obedecendo a voz de Deus Agora profetizava Agora profetizo aqui E sei que Deus vai operar Sei que o vento do Espírito irá soprar E um grande reboliço vai acontecer Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Quem está morto sei que o grande Deus Quem está morto sei que pode Quem está morto sei que o grande Deus Que significa o grande Deus Se for dono sei que o grande Deus